Esse vídeo aqui é a segunda parte de transformando a foto da Virgínia, eu fiz um lado frio e vocês já estão vendo aí, mas tem vídeo aqui no canal, onde eu mostro para vocês passo a passo como que eu fiz essa versão frio da Virgínia. E agora eu vou fazer a versão quente, a foto dela já tem uma edição mais quente, já tem uma edição puxada para o laranja que já facilita, aí eu vim com laranja e vim pintar o cabelo dela, eu achei, eu estava entre vermelho e entre laranja, só que como a roupa da Virgínia já está vermelho, se eu tacar um vermelho no cabelo dela, tipo, ela vai sumir, sabe, no meio de tanto vermelho. Então eu vim com laranja, eu vou pintar todo o cabelo dela, aqui eu ainda estava em dúvida se eu iria duplicar essa camada para deixar mais intenso ainda, mas por enquanto eu estava mais preocupada em garantir que todas as partes do cabelo dela ficassem bem coberto, ficassem com um efeito mais laranjinha, e aí desse jeito a gente conseguisse ter uma noção melhor se valia o pena ou não. Quando eu estava fazendo o cabelo dela no começo, eu até achei que não iria precisar, que o tom estava bom, aí quando eu estava finalizando o cabelo dela, me deu uma dúvida se deixar o cabelo dela bem vibrante, bem no estilo fogo mesmo, ia trazer essa vibe quente que eu queria, aí quase que eu esqueci, você viu ali um risquinho ali do cabelo dela, aí eu venho com esfumado, vou esfumar bastante o cabelo dela, para não deixar nenhuma marcação, depois disso eu fui clonar, como falei para vocês, para ver se estava bom, e aí ficou bem intenso, mas era a vibe que eu queria mesmo, era uma vibe mais fogo, sabe? Só que aí eu tive que vir com a borracha e tirar o excesso, porque estava fugindo muito, né, a parte do laranja do cabelo dela, estava ficando muito superficial. Depois disso eu venho fazendo a base do olho dela de um tom de vermelho, se vocês acharem que a minha voz está estranha, é que eu mordei a minha língua muito forte, e machuquei real, sabe? Então eu estou falando, dói, aí eu estou tentando não mover muito a língua, mas enfim, acho que dá para vocês entenderem. Aí o que eu fiz, né, eu venho com um tom mais claro, venho esfumando aqui, ó, e deixo assim bem forte, bem vibrante, aí eu tiro, aí depois disso, eu venho com um tom de vermelho, eu estava indo fazer o blush e fazer o batom, aí eu venho com o pincel aerógrafo e vou jogar na bochecha dela, e vou jogar um vermelho mesmo no tom, para ficar bem, bem camelinha mesmo, assim, bem marcado, só que aí eu venho esfumando bastante, eu queria que ficasse marcado, porque eu sabia que eu ia vir esfumando isso, e o esfumado ia acabar camuflando o vermelho, sabe? Depois que eu fiz isso, eu venho aqui na camada de baixo e vou pintar a sobrancelha, eu esqueci no frio de pintar a sobrancelha de branco, e aqui também não foi diferente, fiz todo o cabelo e me esqueci, eu venho pintando toda a sobrancelha, eu venho esfumando aqui na parte de baixo, venho esfumando aqui na parte de cima, depois que eu faço isso, eu venho com o batom vermelho, e aí eu vou pintar toda a boca dela, não tem muita coisa, como ela está com a cabeça um pouco gelada, acabou ficando uma parte, boa parte da boca dela para o lado do azul, aí aqui na parte do vermelho ficou só um detalhinho, aí eu estava incomodada, confesso para vocês, eu estava achando tudo muito básico no fogo, no quente, e aí eu lembrei que eu tenho um pincel de fogo, falei, cara, e se eu colocar de fundo, né, quente, fogo, assim, o meu pincel de fogo de fundo, e aí ficou sensacional, esse pincel você ganha de bônus ao adquirir o meu curso de IbisPaint, onde eu ensino todas as funções do IbisPaint, como que você pode usar esse aplicativo para várias funções, eu ensino através de videoaula, o curso é bem completo, ele ainda vem com esses bônus, mas aí voltando, né, eu peguei o meu pincel de fogo, e fui aí enfatizando bastante o fundo, eu queria deixar bem contornado na Virgínia, mas não ao ponto de ultrapassar o cabelo dela, e aí eu fui colocando, aqui nesse pincel, quanto mais camada você faz, mais efeito de fogo ele dá, e aí depois que eu deixei todo o efeito de fogo que eu queria, eu venho com o pincel, e aí eu venho fazendo aqui todo o contorno na parte dela, do cabelo dela, diminua aqui o tamanho do pincel para conseguir pegar esses pequenos detalhes, e aí eu venho com o pincel novamente fogo, aí eu venho jogando a sombra de fogo, né, quase uma fumaça, um pouquinho mais para dentro, e depois eu venho recortando. Cara, olha isso. Aí aqui na roupa dela, eu percebi que também estava a mais, então eu vim tirando também esse a mais, como eu falei para vocês, sempre tiro o zoom para ver se está ficando do jeito que eu queria, e aqui realmente a gente já consegue ver bastante diferença entre o frio e o quente, que era isso que eu queria, eu queria bater o olho e ver, sabe? Como eu fiz isso, pessoal, e gostei muito, eu não fui lá e fiz no inverno também, porque, gente, olha isso. Cara, esse pincel de fogo, olha ele para o frio, ele é perfeito, ele é muito inteiro, é perfeito esse pincel, dá para usar para várias coisas, não só para fogo. E aí, como eu falei para vocês, eu fiz make, eu queria uma coisa extrema, sabe? Frio e quente. Foi basicamente isso que eu fiz. Estava bonito? Estava bonito. Mas estava muito levinho aquele fundo escuro, sabe? Quer dizer, ia ter fundos de azul. Então eu vim aqui, cartei um azul laço mesmo, é bom que já dá bastante contrato com o cabelo platinado, a Virgínia, que convenhamos, que ficou lindo esse cabelo platinado. Eu acho que é de longe um dos melhores cabelos platinados que eu já fiz. E esse fundo azul escuro trouxe aí um contraste muito maior, onde deu para ver muito melhor. Depois que eu fiz isso, realmente a gente consegue ver o extremo entre o frio e o calor. Mas aí eu venho aí com o vermelho, vou vir aqui em outra camada, aí eu estava já inspirada, eu falei, quer saber? Eu vou vir, vou colocar mais tom, mais blush. Porque eu percebi que no inverno, a Virgínia está bem pálida, e aí eu queria trazer um efeito bem corado. Fui colocando bastante, esfumando bastante, para não ficar marcado, mas eu queria um blush bem marcado e no sentido de cor, não no sentido de pigmento, sabe? E aí lá fui eu. Depois disso eu tirei, eu estava vendo e avaliando aqui se tinha mais coisas para colocar, se dava para colocar mais efeito, mas eu acho que não dá. Então ficou desse jeito, esse lado frio, com o fundo escuro ficou bem melhor. Esse outro lado é o lado quente, o cabelo também deu um contraste muito grande entre um platinado, um bem laranja, um fundo azul bem frio, um fundo que replica aí, no caso, fogo. No caso do frio, eu coloquei só um detalhe de azul na roupa da Virgínia, o blush bem forte, o olho aí também, um contraste bem legal. Comenta aqui de 0 a 10 que nota merece, qual que é o favorito, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.